No final dos anos 90, a Blizzard emplacou vários games de estratégia. Porém, quem brilhou nos anos 90 foi o game de RPG Diablo. Sabe, aquele que sua mãe odiava lá pelo nome. Ah meu Deus do céu, olha isso aqui é Diablo. Fala, ah meu Deus, Jesus não aprova essa coisa. O game se passa na época medieval contando a história de um herói que precisa acabar com a festa do Diablo, tá ligado? Que ele tá lá fudendo com a vila Tristan. Que é a vilinha do jogo lá que toca aquela música fudida. Nossa mano, meu Deus do céu. Pra mim é uma das melhores músicas que tem só por causa do violãozinho lá. O primeiro Diablo foi um grande sucesso, saindo pra PC e Play 1. E logo depois, sem dúvida, iria vir uma sequência. Quando a sequência chegou ao mercado, Diablo 2, foi um sucesso no PC. E aí eles fizeram a expansão Lord of Destruction. Mas e se disséssemos que a série quase chegou a um portátil da Nintendo, velho? Isso, isso mesmo, velho. Na verdade, Diablo estava ativamente em desenvolvimento para uma das plataformas da Nintendo, o Game Boy. Nós não sabemos bem se iria sair só pro Game Boy Color ou se também ia sair pro Game Boy Advance. Isso me lembrou muito, só que aconteceu tipo muito o que aconteceu com Resident Evil 1, tá ligado? Que a Capcom tá fazendo Resident Evil 1, só que eles não curtiram muito o jeito de desenvolvimento, o jeito que ia ficar o produto final e eles pararam. De acordo com David Crudock, a editora estava desenvolvendo um prequel para o port de Diablo para o portátil da Nintendo, com o título de Diablo Jr. É, então, pois é. Que começou a ser produzido junto com a expansão de Lord of Destruction. O jogo era um prequel. Ele ia acontecer antes do jogo, do primeiro jogo, do jogo original no caso, né? A equipe queria liberar três cartuchos, cada um empacotando um herói diferente. Guerreiro, Rogue e Feiticeira. Foi criada uma cidade única para que os jogadores tenham que negociar itens antes de ir pra Masmorra e para o Deserto. Foi uma cidade nova que eles criaram. O desenvolvimento foi finalmente abandonado devido aos altos custos da produção. Antes mesmo da Blizzard determinar qual sistema desenvolver, era um debate entre o Game Boy e o Game Boy Color, né, velho? Que estava acontecendo lá. Mas não significa que um protótipo de trabalho não existisse. Tem imagens dessa versão bem inicial, bem beta mesmo, do YouTube, cara. E dá pra te baixar. Dá pra te baixar pra download em alguns sites aí, arrum, tá ligado? E aí tu bota lá no emuladorzinho. Só que, mano, o jogo não está nem completo, tá ligado? O jogo está tipo assim, ó. Como é que eu posso explicar? Não tem nada no jogo, tá ligado? Você só vai lá, inicia o jogo e aí começa a jogar só com boneco. E só tem o boneco e o cenário. Tu consegue passar por cima dos muros. Bom, vocês estão vendo no fundo aí. É ele que eu estou mostrando de gameplay. Um pouco dele, um pouco do Diablo 1. É intercalado, tá ligado? O que eu estou mostrando aí na gameplay de fundo. Outro projeto que eles tinham também era uma outra expansão para o Diablo 2. Só que essa expansão nunca viu a luz do dia também, tá ligado? A outra expansão não foi identificada. O nome dela não chegou a sair, tá ligado? Mas ela ia adicionar a Guildhouse para reuniões de clãs no online. E mais duas classes de personagens, velho. No Diablo 2, velho. Pena que não saiu, velho. Porque, porra, o Diablo já era foda do jeito que era, tá ligado? Eu amo Diablo. Nossa, ficou muito esquisito. O jogo, tá ligado? E, cara, se saísse mais uma expansão certo que eu ia pegar. Assim como eu peguei o Lord of Destruction. E para vocês, será que o Diablo faria sucesso se fosse lançado por Game Boy? Diga nos comentários, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais vídeos assim. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho